Professor, e se a pessoa que tiver que ser apresentada para a autoridade policial estiver internada? Bom, às vezes acontece, no meio de uma perseguição policial, o acusado cai de uma moto, eu já vi isso acontecer várias vezes, cai de uma moto, quebra a perna, vai para o hospital. E aí, como que o juiz vai fazer a audiência em 24 horas se a pessoa está lá no hospital e não pode ser transportada? Bom, a resolução fala que o juiz pode fazer a audiência lá no hospital ou logo após a alta. O que você, advogado, vai exigir se efetivamente tiver vestígio de agressão no seu cliente? Você vai exigir, vai peticionar para que a audiência aconteça lá no hospital, para que não sumam os vestígios, tá? Agora, pode ser que o juiz, ele entenda que não é o caso, ele vai fazer só depois da alta, e aí, nesse caso, o que eu recomendo? Que você registre, registre fotograficamente, filmando a situação clínica do seu cliente. Ou, no mínimo, você peticione para que o seu cliente passe por um exame de corpo de delito. Olha, excelência, tudo bem, a audiência de custódia não vai acontecer agora, mas o meu cliente tem que ser submetido ao exame de corpo de delito. Olha, excelência, tudo bem, a audiência.